Olá, seja bem-vindo ao programa da TV Surdo, aqui no seu canal de referência. Olá, Souza, como está? Estou ótimo, espero que o telespectador também esteja muito bem. Bom, o programa de hoje está quente, hein? Tem muitas histórias bastante interessantes. Antes de irmos aos destaques, Carla, você sabia que foi comemorado no passado 25 de maio o Dia da Libertação de África? Não. Pois, esta data foi marcada com a fundação da União Africana há 54 anos. Ah é? Mas o que é isso de União Africana? Que importância tem para nós, os moçambicanos? A União Africana é um conjunto de 55 países que se uniram para lutar para uma África melhor. No início, o objetivo maior era libertar a África do colonialismo. Mas, hoje, os desafios são outros. Hum, muito bom! Bom, agora, vamos aos destaques. Um fotógrafo de mão cheia, trabalha com grandes artistas como Lisa, James e DJ Ardiles. Acompanhe de perto este trabalho que é trazido por Carla Xerinda. Aprendeu a fotografar para registrar momentos marcantes do nascimento do seu filho. Apaixonou-se e, hoje, trabalha como fotógrafo profissional. Para pessoas que não estão numa cadeira, têm melhores ângulos para fazer e eu não tenho. Mas, mesmo assim, as pessoas gostam. Ismaíl Esaac tem uma pequena empresa de fotografia que cobre qualquer evento. E uma pequena cerimônia, um jantar de uma celebração de um casamento. Foi um desafio. Colegas acreditam que o trabalho de Ismaíl é uma forma de advocacia para pessoas com deficiência. A gente tem dificuldade de trabalhar com ele, tem que partir dele a dificuldade. A gente tem ido até alguns edifícios e ele mostrou sendo um homem assistente, ao ponto de dizer que vamos, vamos conseguir. E ele me motiva nesse estado. Ele não se limita com o estado que ele se encontra. Ele é uma pessoa motivada, trabalhadora. Eu gosto muito de trabalhar com ele. É um bom homem para estar com ele a trabalhar. Ismaíl é pai de um filho. A sua família tem sido muito fundamental na sua vida. Não foi fácil, principalmente a aceitação da minha família. Mas, quando a gente está determinado e a gente gosta de uma coisa, a gente luta. Até que consegue. O fotógrafo pretende partilhar o seu trabalho com muitas mais pessoas. Para o feito, já pensa numa exposição. Gostaria de um dia fazer uma exposição. Mas, para mim, teria que ser uma coisa com muito significado. E eu gostaria que... Tenho um plano, por exemplo, em relação à fotografia. Gostaria de um dia poder retratar pessoas portadoras, pessoas com deficiência, mas que são, de certa maneira, eficientes. De uma forma, poder mostrar que não há barreira, que as barreiras podem ser ultrapassadas. É preciso aproveitar a criatividade e trabalhar. Pois, muitos pensam que as pessoas com deficiência não são capazes. E este programa tem mostrado o contrário, pelo menos nas reportagens que produz. Só precisamos de oportunidades para mostrar o que sabemos fazer. Bom, por falar em oportunidades... Já é possível ver sorriso no rosto dos moradores do bairro de Macremel. Em causa está o fato de a EDM ter dado início às instalações de corrente elétrica naquela zona. Isto acontece dois meses depois de a TV Surdo ter apresentado, através de uma reportagem, as reclamações dos moradores em relação à falta de corrente elétrica. Mais um apontamento de reportagem de Felizmina Banzi. Moradores de Macremel, no distrito da Matola, satisfeitos com as obras de nitrificação daquele bairro. Eles revelam estar à espera de energia elétrica já há muitos anos. Nós nos sentimos bem quando nós a vermos postos, porque essa zona, começamos há muito tempo à espera de energia. Ficamos muito felizes quando vimos a montarem postes. Mas estaremos mais felizes ainda quando virmos os fios, pois haverá certeza de que teremos energia elétrica. Com a eletrificação, eles dizem que vão ultrapassar problemas domésticos e alguns até já pensam em desenvolver pequenos trabalhos. E é muito mal, porque sem energia, praticamente mesmo para ter o carilho é muito difícil, porque temos que usar o dinheiro imediato. Não há como conservar o carilho em casa, porque não temos energia. Temos que andar atrás de congeladores de gás, e há muitos gastos só para carregar o telefone. Temos que usar painéis solares, são muitos gastos. E mudança vai ser a máxima, porque há de haver muitas coisas a mudar. Temos muitos projetos, porque com a energia, há de fazer o serviço da salararia. A nossa vida vai mudar, porque teremos acesso a muita informação pela televisão. Há muita coisa que não acompanhávamos por falta de energia. Para ver televisão, devemos ir a Machava Só Simol, por exemplo, a fim de ver um jogo de futebol e outras coisas que nos interessem. A eletrificação do bairro de Machamele está inserida no projeto de expansão da rede elétrica na província de Maputo, orçado em perto de 200 milhões de meticais. Estão de parabéns os moradores do bairro. Oxalá a criminalidade diminua mesmo por ali. Bom, agora vamos apanhar a boleia da Lisete Vieira para sairmos de Machamele e viajarmos até o bairro Luís Cabral. Lá, vamos conhecer um pouco do trabalho de um pescador. Sr. Coça é pescador há mais de 30 anos. Ele fecha o mar às 17 horas e só sai na manhã seguinte. Orlindo Coça e sua família vivem da pesca há aproximadamente 35 anos. Nos últimos anos, os seus rendimentos nem sempre são suficientes para alimentar os seus filhos. Mas eu só consegui fazer as crianças, os meus filhos, conseguiram estudar porque nunca trabalhei para outro sítio. Então, as classes que eles têm, é devido a que mesmo onde eu estou a viver, é só devido a pesca. Hoje o negócio não é mais o mesmo. Magumba, o único tipo de peixe capturado por Orlindo, já não tem a mesma aceitação de antes. Nós estamos a vender 800, uma magumba pequena que nós temos porque a caixa entra em 4 bacias e nós dividimos. Então, essa 4 bacias estamos a vender por 100, então se ingeram a caixa, então é 200. Entram no mar perto das 17 horas e só regressam na madrugada do dia seguinte. Neste período, são submetidos a situações climatéricas difíceis, mas as condições mínimas de segurança estão sempre acauteladas. O vento está muito forte. Em vez de eu estar com o barco, então colocamos a ancra para segurar como travão. Rosa conta que tem 6 filhos. Ele confessa que gostaria de deixar a arte de pescar para os seus filhos, mas não obriga ninguém a segui-lo. Se fosse por mim, eles podiam também saber, porque às vezes a idade é como está assim, para ele ficar sempre com o barco. Mas o primeiro filho, ele às vezes vem comigo. Orlindo Rosa tem seu barquinho atracado no bairro Luiz Cabral. E é com este duro trabalho que fechamos o primeiro bloco. Não deixe de acompanhar no segundo bloco a guerra criada na família da atleta paralímpica Edmilsa Governo. Descubra por onde anda a atleta Maria Munchavo. E emocione-se com o desporto adaptado que é praticado na praia da costa do sol. Você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão. Estamos também presentes no Facebook e no Twitter. Está curioso? Experimente agora! Aceda já www.tvsurto.org Poderá fazê-lo também pelo telefone, tablet ou computador. TV Surto Por uma mídia inclusiva. Olá! Muito bem-vindo ao segundo bloco do programa da TV Surdo. Edmilsa Governo e sua família estão de costas voltadas. Em causa estão os seguintes motivos. Primeiro Edmilsa acusa sua mãe de a ter violentado por isso decidiu morar com Alice Mabota que se tornou sua advogada. Segundo Mãe de Edmilsa Mãe de Edmilsa acusa Alice de estar a colocar sua filha contra ela. Terceiro Alice acredita que mãe da Edmilsa quer ficar com o dinheiro arrecadado nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016 que lhe valeram mais de um milhão de meticais. Bom nós lançamos as versões dos envolvidos no assunto. Tire você a sua conclusão nesta reportagem trazida por Abdul Rehman A vencedora da medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e de Mils ao Governo está fora do convívio familiar. Os pais dizem-se preocupados porque a atleta até desistiu da escola. Ela foi entre aspas sequestrada por alguém que faz a cabeça dela e esquece os comportamentos os bons comportamentos que ela aprendeu da casa dos pais que é a nossa casa. Milsa desistiu da escola eu estava a pagar a escola de Edmilsa senão hoje ia ser difícil eu não estou a estudar. E de Milsa ao Governo acusa sua mãe de tentar vender suas medalhas daí o desentendimento. Eu saí de casa quase foi no domingo mas porque queria minhas medalhas então vi as todas manchadas minha mãe foi testá-las todas. Então no momento eu pedi a medalha do Rio ela foi testar para ver se eram de ouro ou prata para poder vendê-las. A atleta revelou que chegou a ser violentada pela sua mãe. Mas nas pernas falava muito batia batia então não tinha como nem fugir. Do momento depois de seguida ela exigia esse telemóvel. Ela exigia o telemóvel só que eu não dei o telemóvel eu a havia escondido. Não é dela eu não tenho telemóvel ela exigia porque ela emprestou. então eu peguei o telemóvel eu a escondi aqui tipo na cerola então eu a escondi então ela apalbava-me tudo então tentei enfiar no local até mais sinistro que eu não podia ter feito. Cometeu erros partiu o televisor levou panela despejou e lançou uma botada para mim na mão e minha filha eu não admito isso eu dei de palmada mas passa um mês. Os pais da Vilucista acusam a presidente da Liga dos Direitos Humanos Alice Mabota de estar a apoiar o mau comportamento da sua filha. Marginal por detrás da minha filha a iluzir minha filha ao erro e Alice Mabota está cobertada daquela marginalidade daquela minha dali a Edmilza de ontem não é Edmilza de ontem o que eu quero não sou preocupada com dinheiros quero que a Edmilza volte a razão tá entendendo? eu quero que a Edmilza volte a razão porque Edmilza de ontem não é Edmilza de ontem vocês têm que ver a Edmilza ao vivo porque não é aquela Edmilza está suja a minha filha tem que ver lá onde ela vive onde ela dorme com este moço Alice Mabota agora levou para fechar aquela lá com o Edmilza estava numa chaquete entretanto Alice Mabota desvaloriza as acusações e diz que o caso já está na Procuradoria da República eu vou defender os direitos desta menor até as únicas com as consequências a senhora Procurador-Geral da República ligou para ouvir o jornal estou a ler aqui uma coisa no jornal em que ali se está a tratar mas eu queria dizer que eu sou solidária e o trate mas o assunto da Edmilza tem que estar com a Procuradoria porque é o garante do jornal só esteja descansada e Edmilza o governo não viajou a Azerbaijão onde deveria ter representado o país nos Jogos da Solidariedade Islâmica realizados de 13 a 22 de maio corrente bom este é um assunto sério e muito triste seja qual for o motivo penso que uma família não se pode destruir mas vamos dar continuidade ao nosso programa você lembra desta moça aqui na imagem chama-se Maria Munchavo ela trouxe glórias ao país por 25 vezes através do atletismo adaptado saiba por onde anda esta atleta na reportagem que é produzida por Abdul Remani 12 medalhas de ouro 6 de prato e 7 de bronze é o feito pelo qual Maria Munchavo elevou a bandeira de Moçambique por 25 vezes a atleta que começou a sua carreira no bairro ganhou estes troféus em 5 anos eu comecei o desporto por acaso aqui na zona 3 de fevereiro e eu vi algumas pessoas os dois gêmeos que davam treino na rua principal daqui do bairro de fevereiro então eu ia e assistirem então o senhor que lá estava dando treino e tudo mais eu falava aos meus pais que acabou também para treinar então eu gostei comecei o treino a velocista está agastada o pago de estar a perder espaço no atletismo eles não valorizarem o esforço de um atleta paralítico faz porque só para locomover se daqui para o treino é muito difícil então ver as pessoas tu dás o melhor de si e ver as pessoas não valorizarem o que tu faz é muito difícil saindo do Congo Brasaville a mesma Maria Mochavo tinha que passar para a África do Sul para poder fazer os exames que o EPC exigiu que o Comitê Paralímpico Internacional então chegada aqui a Moçambique levou tanto tempo para ela poder fazer os exames porque não havia dinheiro a próxima meta da atleta é a participação nos Jogos Paralímpicos do Japão em 2020 treinar segunda a sexta atual contínuo sábados no Parque de Jogos Vitor em 2012 Maria Mochavo é reconhecida como atleta Paralímpica do ano do país depois de ter ganho a medalha de ouro nos Jogos da Cplp e ter tido a melhor marca nos Jogos Paralímpicos de Londres Bom enquanto Edmilsa tenta resolver seus problemas familiares Maria Mochavo procura recuperar seu espaço e há outros que aspiram ganhar sua primeira medalha Saiba quem são na reportagem que se segue produzida por Beatriz Majope Sofreu um acidente ferroviário Samaria conta que tudo aconteceu num dia normal quando estava à espera de tomar o comboio para a cidade O comboio chegou na paragem que a estação neste caso eu queria descer e o maquinista arancou foi aí que eu escureguei e caí os pés ficaram em pradinha a feira e encontrámos-lo na praia da Costa de Sol a treinar voleibol este é um recanto para muitas outras pessoas com deficiência encontrarem seu próprio espaço as pessoas com deficiência são excluídas são rejeitadas no fundo no fundo não são valorizadas mas mesmo assim eles conseguem ganhar uma força suficiente de forma a que possam estar nos campos no período certo e mais cedo do que muitos que se dizem normais os praticantes de voleibol de praia dizem-se esquecidos por quem é de direito pode levar de sentar deficiente creio que seja falta de sensibilidade as pessoas que deviam fazer alguma coisa por nós elas não fazem somente se entram em um grupo esquecem-se de que este grupo também existe tudo o que o grupo precisa é de pessoas que acreditem nele e no seu potencial ele veio como um deus para nós porque nós não tínhamos esse espaço e ele acreditou em nós ou está acreditando e hoje estamos a tentar honrar com aquilo que é o compromisso por ele feito ele acreditou e nós queremos mostrar ou vamos mostrar a ele que podemos alguma coisa ele não está a falhar não está a falhar em apostar em nós e o Nussamad vice-presidente da Assembleia da República que se encontrava a assistir ao jogo de treino diz que iniciativas como estas merecem reconhecimento provar esta iniciativa e que a coragem que algumas pessoas têm que rodar esta iniciativa e é de reconhecer o mérito dessas pessoas a Associação Aeropulbe para a Inclusão de Pessoas com Deficiência tem 56 atletas bom agora vamos a mais um intervalo já sabe que pode acompanhar estas e outras notícias no nosso canal do Youtube você pode também subscrever a nossa página para receber atualizações constantes em primeira mão estamos também presentes no Facebook e no Twitter está curioso? experimente agora aceda já www.tvsurto.org poderá fazê-lo também pelo telefone tablet ou computador tvsurto por uma mídia inclusiva bem-vindo de volta ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo vimos no bloco anterior a turbulência que a família da Edmilsa governo está a viver nestes últimos dias redescobrimos Maria Mochavo e fechamos com um voleibol adaptado agora vamos solicitar novamente Beatriz Majop ela foi até a associação Lambda para conversar com La Santa veja o que ela nos disse dados da OMS indicam que um terço das mulheres no mundo sofrem abusos de seus parceiros as minorias sexuais fazem parte dessas estatísticas Jassilo Rajabo que prefere ser identificada por La Santa conta que terá sofrido violência do seu parceiro durante o tempo que permaneceu na África do Sul eu fui à África do Sul à procura de melhores condições quando eu cheguei lá fiquei lá três meses em casa de uma amiga que depois saí fui à discoteca com essa tal amiga mas quando cheguei lá é quando eu conheci esse parceiro com quem eu vivi depois um ano só que depois tivemos problemas de violência doméstica ele começou a me agredir depois foi quando eu decidi que não isto não é para mim não foi isso que eu escolhi então não vale a pena preferi deixar e sair sair de lá e voltei mesmo a mal voltei fugida porque não era aquilo que eu queria para mim então preferi voltar e ver continuar a minha vida no meu país em Moçambique são várias as desigualdades que os homossexuais sofrem La Santa encontra sustento no fato de associação que defende os direitos dos homossexuais não ter registro oficial desde 2007 ano de sua criação não sei as idilidades né superiores eu acho que eles eu acho que tem preconceito eu acho que tem problemas com isso estilo porque que nós vamos registrar uma associação dessas para quê e nós não queremos ser registrados assim com outro nome nós queremos ser registrados a sabermos a saberem quem somos nós o que que queremos o que que fazemos e eles sabem o que que nós queremos o que que nós fazemos mas nós não queremos fazer o registro com com o nome fake dizia com o nome falso nós queremos registro com o nosso nome mesmo em relação à família La Santa não tem planos ela não gosta de crianças por isso está fora de questão ter uma família numerosa uau dizer uma família é um pouco complicado para mim porque sou uma pessoa que não nunca gostei de crianças ter crianças em volta é um jeito meu eu não posso estar aqui a mentir dizer que eu gosto gostaria de ter crianças a correr na minha casa em volta porque eu nunca gostei segundo a lambda em cada 10 pessoas pelo menos uma é homossexual bom agora é hora de língua de sinais olá hoje vamos aprender como explicar direções em língua de sinais há regras se pretenderem de cara direita use sempre a mão direita por exemplo assim não faz-se assim para a esquerda para a frente e para trás muito fácil não é? podes estar sozinho aí em casa tchauzinho até a próxima bom chegamos ao fim de mais uma edição do programa da TV Surdo por favor continua a fazer like nos nossos canais do Youtube e Facebook siga-nos também no Twitter até a próxima edição fique bem Tchau 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 Tchau